Bomba! Xandão é derrotado e terá indenização. Será esse o efeito dominó? Será que agora vários casos vão pra cima do Alexandre de Moraes e ele será derrotado e terá que cada vez mais pagar indenização? Eu sou o Fábio, agora são seis horas, quase seis horas e seis minutos. Começamos o nosso programa 22 Minutos com o Fábio. Todos os dias às seis da manhã temos esse programa. Esteja conosco, assista até o fim e no finalzinho vá no comentário e diga pra mim você assistiu os 22 Minutos? Cara, isso aqui é uma ótima notícia. Imagina quantas pessoas poderão se beneficiar dos erros do Alexandre de Moraes. E outra pergunta, eu sei que quando há uma indenização não será o Alexandre que vai pagar. Quem vai pagar somos nós, os pagadores de impostos. Mas temos que pensar numa coisa, quando um funcionário público está fazendo, cometendo erros dessa forma, que está custando ao Estado essa grana toda, pode ser que seja um motivo de impeachment. O que você acha? Eu acho que sim. Então precisamos continuar a mostrar os erros. E se for confirmado os erros, que venha ter indenização. E mais indenização para todas as pessoas que foram prejudicadas com as ações dele. Galera, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha, compartilhe para todos os seus amigos, porque será 22 Minutos aqui com você. Vamos começar aqui, ver como é que está isso aqui. O Gustavo Gaia falou um pouquinho sobre isso aqui, vamos comentar mais sobre isso, analisar o vídeo dele. Vamos lá. Um fato extremamente importante e relevante para aqueles que desejam voltar a viver um Brasil normal, onde o sistema judiciário respeite a Constituição, aconteceu nessa terça-feira, mas acredito que devido ao foco no plenário, no Congresso, na votação dos vetos, nesse embate que houve entre o governo e o povo brasileiro, que gloriosamente nós saímos vitoriosos, devido ao foco a essa batalha travada no Congresso, esse fato passou que meio despercebido. Eu quero parar aqui rapidinho, vou deixar o vídeo todo, não briga comigo não, vou deixar o vídeo todo. Mas eu quero parar aqui rapidinho e mostrar que realmente, a gente poderia ter falado isso de ontem ou até dois dias atrás, mas realmente é complicado. Eu quase não falo disso agora, por quê? Porque o Trump ontem à noite, ele foi condenado com uns 34 crimes. Aí eu vou falar sobre essa condenação do Trump, Eu vou começar uma live aqui no nosso canal, todos os dias, às 9 horas da manhã aqui da Califórnia, que seria 1 hora da tarde do Brasil. E nós vamos falar exclusivamente sobre a situação da política americana. Vai ser interessante, mas é outro problema, né? Eu tenho que falar do presidente Donald Trump, tenho que falar disso aqui, é muita coisa para falar sem tempo, né? Vamos lá, vamos lá, vamos analisar agora o vídeo do Gustavo. E ser destacado. E vai, e aqui vai. Travada, no Congresso, esse fato passou que meio despercebido, mas ele tem que ser destacado. E vai, e aqui vai. Alexandre de Moraes teve talvez a sua primeira derrota na justiça. É isso mesmo que você ouviu. Nós temos acompanhado decisões ilegais, inconstitucionais, perseguição política, com o uso da sua posição de ministro, escancarada. Mas nada havia acontecido, né? Aparentemente, a temperatura estava começando a baixar, até que no Paraná, houve uma decisão que comprova que Alexandre de Moraes errou. E a pessoa a qual ele recebeu esse erro vai ser idenizada. Imagina se for só o primeiro de muitas. Vamos à matéria. A justiça do Paraná reconhece erro judicial de Alexandre de Moraes. Ministro censurou o ex-deputado estadual do Paraná, Homero Marchese, em novembro de 2022. Na segunda-feira, 27, a primeira vara federal de Maringá, do quarto Tribunal Regional Federal, reconheceu um erro de procedimento judicial do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Isso porque o magistrado censurou o ex-deputado estadual do Paraná, Homero Marchese, do Novo, ao determinar a derrubada de suas contas nas redes sociais. Parece a esse juízo que houve um erro de procedimento. Escreveu o juiz federal José Giacomo Gimenez, em decisão. Por não constar da decisão do STF, determinação expressa de desbloqueio autorizado, exigindo embargo de declaração. Gimenez decidiu sobre uma ação de danos morais movidas por Marchese. O ex-parlamentar alegou que foi censurado por Alexandre de Moraes sem cometer crime. Além disso, o magistrado teria atribuído ao ex-deputado uma publicação que ele não fez. O juiz federal reconheceu dois dos três erros apontados pelo ex-deputado e determinou que a União pague uma indenização de 20 mil a Marchese. Não é possível processar diretamente um servidor público por decisões judiciais tomadas por ele. Ou seja, não dá pra processar o Alexandre de Moraes, mas dá pra indenizar a vítima do Alexandre de Moraes. Ou seja, Alexandre de Moraes cometeu um erro. O Moraes cometendo um erro, você tem certeza disso? Primeiro, parabéns a esse juiz. Agora, esse juiz corre o risco de ser considerado antidemocrático, golpista, fascista, receber a Gestapo do Moraes na sua casa às seis horas da manhã e pode até mesmo ser preso. Porque a democracia relativa funciona, sim, com o judiciário relativo. Mas a decisão mostra claramente que Moraes errou, censurou, e agora essa pessoa que foi censurada vai receber uma indenização. Talvez esse seja o primeiro de vários casos. Talvez esse pode ser um caminho a ser percorrido. Não dá pra processar o Moraes, ele tá blindado, mas dá pra fazer com que as suas ações levem a prejuízo pra fazenda pública. Quem sabe assim ele vai pensar duas vezes. Se a União ou o Lula tiver que começar a pagar milhões em indenização por conta do Moraes, talvez assim o Lula vai dar, vai puxar as rédeas do seu parceiro. Eu achei ótima essa notícia. É a primeira decisão judicial contrária a Moraes que escancaram um erro dele, que não é um erro qualquer, gente. Censuraram uma pessoa. Não é um errinho de trocar o nome. É um erro gravíssimo. E, por exemplo, nas decisões dos presos do 8 de janeiro, tem vários outros erros. Tem pessoas presas por serem homônimas. Ou seja, tem o mesmo nome da pessoa que cometeu o crime, o suposto crime, mas por causa disso tem que estar preso. Tem gente presa por nem sequer estar em Brasília no dia que acontecia o evento. Bom, custa nada sonhar. Mas é a primeira. E se aconteceu a primeira, um caminho foi aberto. Agora basta seguir esse caminho. Já estou acionando o meu jurídico. Nós vamos processar também pelas mesmas vias, devido às decisões de censura, sem fundamentação, sem mostrar qual crime foi cometido. apenas decidiu deletar... Estou até hoje deletado no Twitter por conta disso. Deletar o meu canal. Isso, sim, vale um processo. A gente não vai parar. A gente já está vendo o governo derretendo. A ditadura do judiciário também já entendeu que não dá mais. O povo está acordando, o povo está indo para cima. Moraes é o ministro do STF mais rejeitado da história do Brasil. É um começo. O que importa é que, pelo menos, a gente está começando a ver uma luz no fim do turno. Um abraço. Eu concordo com umas coisas do Gustavo Gay. Primeiro, a discordância é que ele diz que o Alexandre de Moraes é parceiro do Lula. Eu não concordo com isso. Eu não acho que o Alexandre de Moraes seja parceiro do Lula. Eu acho que o Alexandre de Moraes é um globalista. O Lula é um comunista. O Alexandre de Moraes se identifica muito com a visão do Biden, que não se identifica com a visão do Lula, que são pessoas diferentes. São de esquerda, mas uma visão de esquerda diferente. O Lula é comunista. O Biden é um globalista. Mas, Fábio, por que o Alexandre de Moraes tem ajudado tanto o Lula? Ele tem ajudado de maneira indireta. Ele vai para cima do Bolsonaro. Cada vez que ele vai para cima do Bolsonaro, indiretamente ele ajuda o Lula. Então, eu acho que isso que está acontecendo faz as pessoas pensarem assim. Mas isso é só uma opinião minha. As pessoas não precisam concordar com isso. É uma opinião que eu tenho sobre essa situação. Agora, quando o Alexandre de Moraes comete um erro, o Gustavo Gai deu uns exemplos da pessoa do dia 8. Vocês lembram do morador de rua? O morador de rua foi preso, detido, e depois de algum tempo inocentado. Eles falaram, caramba, o cara não estava nem ali. Era um morador de rua. Ele estava passando por ali para ele ver o cara. Então, quantos mais desses erros existem? O negócio é que tem que processar. Todas as pessoas que tiveram esse tipo de coisa totalmente absurda acontecendo contra eles, aonde eles foram presos, aonde foram tiradas a sua liberdade, eles precisam processar. E aquela coisa, o processo, infelizmente, não é o Alexandre de Moraes que vai pagar. Então, ele não está, entre aspas, muito preocupado com isso. Mas ele está preocupado. Por quê? Porque pode se levantar um pedido de impeachment por causa dessa gastância. Imagina um funcionário público que está custando aos cofres públicos milhões e milhões e milhões e milhões, porque todo mundo processa o cara e o cara perde, 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 porque o cara tem feito várias coisas erradas de acordo com a lei. Então, sem dúvida, é problemático. Então, as pessoas precisam, aquelas que, obviamente, foram prejudicadas com as ações ilegais, ir à justiça, na primeira instância, para ver o que vai acontecer. Agora, aquela coisa. Mas, Fábio, talvez o juiz aí, que deu essa vitória ao rapaz, por esse caso, ele possa sofrer consequências também. Olha, no Brasil, meu filho, eu não boto a mão no fogo por nada, tá? Eu não vou chegar e dizer a você impossível do juiz sofrer isso. Eu não vou falar isso, porque você sabe como é que são as coisas no Brasil. Tudo acontece. Olha só isso aqui. Justiça do Paraná reconhece erro judicial de Alexandre de Moraes. Ministro censurou ex-deputado estadual do Paraná, o Homero Merchese, em novembro de 2022. Lembrando, pessoal, que esse caso aqui foi interessante, eu dei uma lida nesse caso aqui. Então, basicamente, o que aconteceu foi o seguinte. O deputado, o deputado estadual, ele fez uma postagem e na postagem dizia algo mais ou menos assim. A oportunidade, eu acho que foi oportunidade, é, eu acho que foi oportunidade, algo assim. Pegou um pôster aonde estariam Alexandre de Moraes e os ministros aqui em Nova Iorque, nos Estados Unidos, e ele foi e botou o pôster e botou assim, oportunidade, ou algo assim. Eu acho que foi oportunidade, cara. Se você lembra o que foi, bota aí no comentário. Eu acho que foi oportunidade. Eu vou ver se tem aqui na matéria, se tem ele falando sobre o que aconteceu. Não, não mostrou aqui. Pera aí, pera aí. Rede social, deputado. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Pera aí. Acho que tá aqui. Aqui, ó. Eu acho que essa decisão começa a estabelecer Alexandre de Moraes derrubou a rede social do deputado. Em 2022, o Alexandre de Moraes derrubou as plataformas digitais do Instagram, Facebook e Twitter que retirasse a conta e a sede. Em decisão do magistrado, disse que o deputado sugeriu a convocação das ações hostis intimidatórias contra o ministro. Moraes se refere a uma publicação de Meshers que informava sobre um evento em um alguns ministros do Supremo iriam participar em Nova York. Na decisão, o posto do ex-deputado escreveu oportunidade imperdível. Pronto. Oportunidade imperdível. Então ele pegou um pôster com a cara e a caraça dos juízes e indo para Nova York e colocou oportunidade imperdível. Foi só isso que ele colocou. Aí alguém pegou esse mesmo pôster que o ex-deputado estadual tinha colocado e essa outra pessoa colocou a data e começou a espalhar. Então foi espalhado para tudo quanto é lugar. Agora, pessoal, vamos entender, né? Se eu fizer um pôster e alguém agregar algo com pôster, esse pôster já não é original, já não é eu. Não é mais a minha culpa, né? Então, por exemplo, o deputado estadual botou aquelas palavras ali. Eu já esqueci a porra da palavra de novo. Ele botou aquela palavra ali. Espera, eu vou ler de novo aqui que eu estou esquecendo a palavra. Espera aí. Aqui, olha. Oportunidade imperdível. Olha, oportunidade imperdível quer dizer o quê? Se eu botar um pôster oportunidade imperdível quer dizer que eu estou falando para as pessoas irem hostilizar os juízes. Pelo amor de Deus, pessoal. Oportunidade imperdível pode ser milhares de coisas diferentes. Entendeu? Então não tem nada que você não pode pegar uma pessoa que botou um pôster oportunidade imperdível e querer criminalizar a pessoa por causa disso. E nem tinha data, nem tinha hora. alguém foi e colocou data e hora. Mas é totalmente uma coisa assim fora da lógica, né? Então o Alexandre de Moraes cometeu um grande erro de punir a pessoa por causa de uma questão do... Imagina você! Então, o Alexandre de Moraes perdeu, o juiz encontrou que sim, foi um erro, e aí teve que denizar 20 mil reais no caso. Então imagina-se todas as pessoas que no caso dele foi só um perfil, né? Agora imagina a pessoa que foi presa, imagina a pessoa que sofreu, imagina a família do Cleizão. Ou seja, várias pessoas poderão, no caso, pedir uma indenização, entrar em um processo contra o Estado por causa das ações dele. Então eu acho interessante e, como eu falei, cabe o impeachment. Agora vamos aqui ver o que está acontecendo aqui no nosso... no nosso Estados Unidos e Brasil, nas notícias da hora. Por exemplo, isso aqui, pessoal, eu vou fazer uma live como eu falei para vocês. Olha isso aí, Tribunal de Nova York condena Trump por fraude comercial. Eu vou explicar para vocês mais detalhadamente isso aqui é um momento escuro nos Estados Unidos, um momento triste, um momento que não dá nem para... não dá nem para a gente explicar para você o quão triste está a situação dos Estados Unidos agora, de ver que os Estados Unidos virou virou um país de terceiro mundo. Estados Unidos virou um país de terceiro mundo, entendeu? Virou um país de terceiro mundo. Então esse que é o maior problema que nós estamos vivendo agora, a tristeza. Estados Unidos, pessoal, já tem o quê? Quase 230 anos de presidentes e nunca na história o presidente foi preso ou condenado ou julgado. Nunca na história. Nunca aconteceu isso. Então o candidato democrata agora com uma cassação total em cima do Trump criminaliza ele. Quer dizer, com um juiz comprado, um sistema todo carcomido, o advogado que é do sistema Soros, pago pelo Soros. quer dizer, é muito triste, muito triste mesmo. Então é uma coisa assim, é muito triste a gente ver o que está acontecendo nos Estados Unidos. Mas eu vou explicar mais hoje, eu vou criar um novo programa todos os dias a uma hora da tarde. Eu não sei se vai ser tudo sobre América, Integração América, ou laços americanos, redes americanas, vou criar um nome legal e a gente vai começar um programa e todos os dias a uma hora da tarde eu vou falar sobre os Estados Unidos para você. Olha aqui, mais mensagem. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso. Rombo fiscal bate recorde e atinge 1,043 trilhão em abril. Galera, passou a pandemia. Passou a pandemia. O governo Lula passa a pandemia. O governo Lula é pior do que o governo estava na pandemia. É uma coisa assim que não dá nem para a gente falar sobre isso. A pandemia onde o mundo todo fez dívidas, o mundo não tinha escolha, o mundo tinha que fazer dívidas, não tinha escolha. Me vem o Lula, aonde não tem mais pandemia, o mundo todo está crescendo, as coisas estão melhorando no mundo inteiro e o Lula e o Lula passa a dívida que do governo Bolsonaro na pandemia. Mas ele tem que ser muito ruim. Mas o governo tem que ser muito ruim para conseguir essa façanha. Só não vê quem não quer a destruição que nós estamos vendo do Brasil agora com o governo Lula. é uma vergonha, mas está aí. Passou. Cara, passou. Olha isso aí, pessoal. Olha isso. Gastos com juros da dívida batem recorde no Brasil. Olha isso, pessoal. Olha a diferença. Olha o Bolsonaro com pandemia. Olha o Lula sem pandemia. Olha isso. Meu Deus. Meu Deus. é um absurdo dos absurdos dos absurdos dos absurdos. O absurdo dos absurdos dos absurdos. É muita, é muita coisa. É muita coisa. Ai, só Deus para salvar a gente, galera. Só Deus para salvar a gente. Mas vamos continuar na briga, né? É aquela coisa, a gente tem que continuar na briga. Falando em Deus salvar a gente, olha só isso aqui. Olha isso aqui, pessoal. Lula poderia ser hostilizado se fosse a marcha para Jesus, diz líder. Mas é claro, mas o Lula, ele tem que arrumar uma desculpa, dizer que está doentinho para não ir. Primeiro, que ele não acredita em Deus, provavelmente. Segundo, que ele não se importa, porque de acordo com todas as matérias aí, o Lula tem uma desaprovação grande entre o Evangelho. Então, ele tem medo. E, certamente, o Lula seria vaiado do começo ao fim. Então, o Lula já sabe que ele não é mais o mesmo Lula do passado, porque, antigamente, as pessoas não tinham uma rede social, as pessoas não se portavam tanto assim com a política, mas hoje, com a rede social, as pessoas sabem o que está acontecendo, começam a procurar, a entender. E aí, meu amigo, é vaia em cima de vaia. Nós vimos, por exemplo, a Globo sendo vaiada, vimos todo mundo. Então, o Lula desiste, na verdade, nunca quis ir para a marcha de Jesus. É uma coisa assim de outro mundo, cara, outro mundo. Galera, não esqueça, às uma hora da tarde, às 13 horas, nós estaremos de volta falando sobre o presidente Donald Trump. Presidente Donald Trump foi condenado pelos 34 crimes. O que quer dizer isso? Ele vai ser preso? Ele pode recorrer? Se ele for preso, ele pode, uma vez se tornando presidente, ele pode se auto-perdoar? O presidente, ele pode, mesmo preso, concorrer à eleição? Quando a prisão irá acontecer? Irá ou não? o presidente vai recorrer ao Tribunal Superior Federal? O Tribunal Superior de Nova Iorque? O que vai acontecer? Eu explico para você às 13 horas de hoje, tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Vejo vocês às 13 horas. Daqui a pouco, vou ter o nosso vídeo agora. Mais um vídeo, daqui a uma hora. E logo, o vídeo às 13. Tchau, tchau. 22 horas com o Fábio. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.